Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sei que as pessoas têm raiva do sistema e não sei o que, que desacreditam, que estão nos enganando, mas acreditar que a terra é plana é um pouco demais. Como que se explica a chuva de meteoros das Perseidas? Como que se explica isso em uma terra plana com um domo em cima? Como é que cai pedra do espaço aqui dentro? Se tem um domo em cima? Não entendo isso. Não entendo isso. Não entendo isso. Não entendo isso.